Do primeiro tempo aqui no Maracanã Essa é a primeira vez que o Botafogo e Flamengo se encontram na história da Copa do Brasil Façam história, não uma história, olha aí o pedido do torcedor do Botafogo Botafogo tá muito perto de voltar, Alma, Libertadores, não joga Libertadores desde 96 Luiz Janaína Júlio César aqui ao meu lado, Júlio, o que que vai fazer a diferença hoje pro Botafogo sair daqui classificado pra semifinais da Copa do Brasil? É fazer o que a gente vai fazendo o ano todo, usando bem o coletivo que é a nossa força Tenho certeza hoje aí que o Botafogo vai fazer um grande partido e vai ser vencedor Certo, obrigada Júlio César Luiz Você viu a última corrente dos jogadores do Flamengo, Renato, está confirmado No time E aí a corrente dos jogadores do Flamengo Vamos confirmar a arbitragem aqui no Maracanã Paulo César de Oliveira A Federação Paulista, árbitro da FIFA, o assistente número um é Emerson Augusto de Carvalho, também São Paulo, FIFA O assistente dois é Fábio Pereira, quarto árbitro Rodrigo Nunes de Sá É que um bom árbitro pra esse jogo, você acha uma boa trazer um árbitro de São Paulo pra ficar esse clássico? Ele fica distante da rivalidade do mundo da semana na cidade do clássico É um árbitro internacional da FIFA desde 1999, brigou pra ir a Copa do Mundo de 2014, deve ser uma opção B a Sando Mera Rit Emerson Augusto de Carvalho, o assistente, vai ser um dos bandeiras da Copa do Mundo E Fábio Pereira também é assistente FIFA, está muito bem entregue, é um ótimo trio Jaime abraçou ali o Oswaldo, você vê Hernani vivendo um grande momento Quase tudo pronto pro início do primeiro tempo Agora a última corrente é a dos jogadores do Botafogo E o gramado que foi replantado nas grandes áreas parece estar de fato bem melhor Os goleiros reclamaram, o Jefferson reclamou muito da grande área do Maracanã depois do jogo contra o Vasco Vamos passeando pelo Maracanã, tem sapo, tem grito da torcida, tem momento de fé, tem de tudo Esse é o novo Maracanã, recebendo um clássico carioca Saída do Botafogo no primeiro tempo Quase tudo pronto pro início do jogo No Sport TV 2 tem Atlético Paranaense e Internacional No Sport TV 3, Grêmio Corinthians Vamos para o primeiro tempo aqui no Maracanã A Pinto Juiz tem bola rolando, saída do Botafogo, essa é a Copa do Brasil Jogo de volta, quartas de final, na primeira partida No primeiro jogo, um pro Flamengo, um pro Botafogo Dória Tenta uma primeira bola esticada pra Lodeiro O Uruguai consegue o domínio Acha na boa, Júlio César Lá vem o Botafogo pro seu primeiro ataque, que pode ser perigoso Júlio César é um lateral habilidoso, foi desarmado por Léo Moura Que também é um lateral de muita habilidade São os primeiros movimentos do primeiro tempo Chicão pra frente Bola passou pelo Hernani Quase que o Jaime participou da jogada Jaime foi zagueiro do Flamengo nos anos 70 Participou da formação daquele timaço do Flamengo dos anos 80 Ele subiu com o Zico, com o Júnior Jogou no Flamengo nos anos 70 Do Flamengo foi pro São Paulo Olhou pro banco, pro Cantarelli, que é auxiliar dele Disse, como quem não tá entendendo nada Aquela jogada ali, o Marcelo Matos quase atingindo ele Léo Moura pra frente, na direção do Hernani Bolívar Último toque no Hernani Posse de bola para o Botafogo Hernani tá pedindo o Flamengo na frente Essa é a segunda vez que o Flamengo cruza com um grande carioca Na história da Copa do Brasil Em 2006 o Flamengo conquistou a Copa do Brasil Derrotando duas vezes o Vasco Sempre transmissões especiais Com lindas imagens pra você no Sport TV Passou pelo Léo Amaral Chicão de cabeça pra frente Lodeiro subiu Chicão com a sobra Tocando com o Paulinho Gilberto ganha Torcedor do Flamengo reclamou a bola do Botafogo de Gilberto Lede hoje quem é o melhor lateral direito do Botafogo Lucas continua machucado Edilson, Edilson Conseguiu uma sequência de jogos muito boa Fez gols decisivos Tem um chute muito forte e é mais experiente que o Gilberto Mas o Gilberto tem potencial Vamos ver como é que ele se desenvolve Copa do Brasil, estamos nas quartas de final Virada muito mal feita pro Júlio César Quem vencer o confronto entre o Flamengo e o Botafogo Vai enfrentar o vencedor de Goiás e Vasco Veja aí a torcida do Flamengo Todos os ingressos reservados para a torcida do Flamengo Foram vendidos até segunda-feira Léo Moura Puxa a jogada pro meio Vamos ver o André Santos se parte pro ataque ou se fica muito mais preso à marcação Lá vem ele Luiz Antônio Passa pelo Gilberto Chega a linha de fundo Hernani pede o cruzamento É escanteio pro Flamengo Pra muitos na gábia o André só vai poder jogar como lateral e efetivamente no ano que vem Quando estiver bem preparado fisicamente Câmara colocada dentro do gol do Jefferson Escanteio pro Flamengo Hernani se desloca Cruzamento vem bem aberto na direção do Wallace O toque de cabeça pro meio Marcelo Matos tira Dória se posiciona pra subir Wallace ganhou no alto Sobra do Flamengo Pegou mal na bola Luiz Antônio Subiu demais Tiro de meta apenas pro Jefferson Gegê tocou na frente Lodeiro Perdeu a dividida Sobra do Botafogo Clarence North Paiado pela torcida do Flamengo Júlio César Veio o Botafogo pela esquerda Gegê Júlio César Lodeiro Júlio Tentava o Gegê Chicão tirou Sidófio usa o corpo Faz a proteção Um jogador muito forte fisicamente holandês Sidófio foi poupado no último jogo pelo Campeonato Brasileiro Ele já tinha completado uma sequência de 11 partidas com a camisa do Botafogo Foi a maior sequência do Sidófio 11 jogos seguidos Falta em Hernani Flamengo é o décimo primeiro colocado no Campeonato Brasileiro Não tá sofrendo tanto Com aquela pressão do risco de rebaixamento Jaime Arrumou o time do Flamengo, Lédio? Arrumou Equilibrou o time Passou a repetir sempre a mesma equipe Parou de fazer muitas variações Procurava até tentando achar um time base Apostou no que deu certo Tá colhendo frutos O Flamengo deve ter um final de ano tranquilo Em relação ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro Rola equada pra Felipe 4 minutos, primeiro tempo aqui no Maracanã 0 a 0, Flamengo e Botafogo Chicão Léo Moura Léo foi poupado na partida contra o Atlético Mineiro Carlos Eduardo perdeu Seedorf Passa nas costas do Gegê Rafael Marques caiu, pediu uma falta Falta em Rafael Marques Fez sucesso no futebol japonês Mas quando o Oswaldo trouxe pro Botafogo Era um desconhecido no futebol brasileiro Falta de Chicão É de longe Seedorf deve levantar na grande área E o Bolívar é bom no jogo aéreo Pode ser um bom momento pro Botafogo de Oswaldo Seedorf Faz o cruzamento Bola longa demais Bola errada aqui pro Rafael Marques Bom Luiz, início de jogo evidentemente Os dois times se estudando Ninguém se expondo demais Botafogo com mais aposta de bola 55% nesse início de partida E surpreendentemente jogando mais Parabéns Léo Moura 35 anos Botafogo jogando mais em cima do Léo Moura Exatamente por quê? Pra não deixar o Léo Moura atacar tanto Ele é uma válvula de escape importante Ofensivo do Flamengo pelo lado direito Eu achava que o Botafogo apostaria mais no jogo Em cima do André Santos Por enquanto não Prefere apostar no jogo em cima do Léo Moura Até pro Léo Moura não sair da sua defesa Renato perdeu a dividida O Flamengo chama a velocidade de Paulinho Pela esquerda Com a marcação de Marcelo Matos Pedalou, passou na bola Vem Flamengo Paulinho Grande jogada Bateu pro gol Já pensou Já pensou Deu rebote pra entrada da pequena área Ninguém do Flamengo pegou E o Botafogo vem na resposta Passe errado pra Sidor Léo Moura Acorda a torcida do Flamengo no Maracanã Carlos Eduardo faz o toque no meio Elias Sport TV O canal campeão Ponto série especial Black Motion Nas concessionárias Fiat Jogadaça do Paulinho Fez fila Titular absoluto com o Jaime de Almeida Deu prestígio, deu moral, deu confiança ao Paulinho E ele tá respondendo muito bem Grande jogada É dos jogadores pouco badalados Que foram contratados por essa diretoria do Flamengo É considerado o que mais deu certo Mais rapidamente deu certo no Flamengo Naquele pacotão que veio do futebol paulista Canta o torcedor do Flamengo aqui no Maracanã Lembrando o tempo inteiro que qualquer empate Com qualquer resultado leva pra pênaltis Rodeiro, Gegê, Marcelo Matos Pegou no braço do Hernando Posse de bola pro Botafogo Botafogo tá disputando vaga com a equipe carioca Pela primeira vez na história da Copa do Brasil Botafogo foi vice-campeão da Copa do Brasil Maracanã tava lotado na decisão contra o Juventude Houve empate por 0x0 Frustrando a torcida do Botafogo Mais de 100 mil torcedores E lá vem Botafogo com Gilberto Cai, chama a falta Na trombada, falta em Gilberto O Botafogo, Luiz, que não conquista um título nacional Desde 1995 E a última vez que disputou Libertadores Foi em 96 E acabou caindo nas oitavas de final Esse ano aí com duas possibilidades Tanto pelo Campeonato Brasileiro Quanto pela Copa do Brasil Falta em Gilberto Cidorte e Lodeiro na cobrança Preocupação pro goleiro Felipe Dória fica aqui na segunda trave Fica atrás da marcação do Flamengo Oito minutos, primeiro tempo Cidorte, faz o cruzamento Bola fechada demais Erra o cruzamento de novo Clarence Cidorte Vamos trazer os bancos pra você As opções nos bancos do Flamengo E do Botafogo Vamos aos bancos As opções dos treinadores Jaime de Almeida E Oswaldo de Oliveira O Flamengo tem Paulo Vitor Frauxes, Gonzalez Val, Adrian, Bruninho, Rafinha Marcelo Moreno foi cortado do banco Nixon e César Daqui a pouquinho o banco do Botafogo pra você Marcelo Moreno estava na lista original Foi cortado, não está no banco Cidorte Pra Jefferson Marcelo Matos Marcelo Moreno sentiu a lesão? Isso, sentiu o joelho no treino de ônibus Jogada boa, botava lá no treino Por isso, está fora Como você disse, estava relacionado Por causa dessa lesão Está fora do jogo de ônibus Torcedor do Flamengo Não para de empurrar o time Temos quase 10 minutos Primeiro tempo Léo Boa bola Amaral Impressionante como o Rafael Marques Se apresenta bem pra marcar Pra ajudar na marcação Bola tocada pra ele Nas costas de Léo Moura Bola equada pra Felipe Leandro do Flamengo Dá um chutão pra frente Léo Amaral Elias Júlio César Esse é Renato Gegê Júlio César pediu Faz o cruzamento de primeiro Wallace tirando Bola cai no pé do Uruguai e Lodeiro Mais um cruzamento A tentativa do Gegê de primeira Amaral na entrada da grande área Sai jogando No bate-e-bate Ficou com o Hernani Ficou com o Flamengo Paulinho Tem jogada de ultrapassagem com o André pela esquerda André fez de cabeça o gol no primeiro jogo O gol do Flamengo Gegê Rafael Chamando o Júlio César Botafogo atacando muito mais pela esquerda do que pela direita Nesse início de primeiro tempo Como o Lede já falou Gegê com espaço na entrada da área Bateu pro gol É escanteio Felipe segue o escanteio Exatamente O que chama atenção também na armação tática do Botafogo É que o Sidófio tá jogando mais atrás E o Gegê um pouco mais adiantado O Sidófio arma a saída de bola do Botafogo junto com o Renan Acreditou o Gegê a escanteio Veja aí Câmara colocada dentro do gol Trazendo defesa de Felipe Bolívar se desloca Tem cruzamento na direção do Renato Lodeiro de cabeça pra entrada da área Achou Marcelo Matos Bola dividida Dividida dura com o Hernani Posse de bola pro Flamengo Veja aí Aquele agarra-garra dentro da grande área No Sport TV você não perde nenhum detalhe A dividida do Hernani com o Marcelo Matos Quartas de final da Copa do Brasil Amanhã tem as emoções da segunda partida entre Vasco e Goiás No jogo de ida Vitória do Goiás por 2 a 1 A partir de 8 da noite Não perca Ao vivo aqui no Sport TV Tem Vasco e Goiás Chicão Esse é Dória Chegamos a 12 minutos no primeiro tempo Bom lançamento pro Gilberto Dentro da grande área Tocou pro meio Chicão Renato Torceda do Flamengo Queria uma saída de bola Tá o garoto Dória Cedorque se atrapalhou Perdeu pro Léo Moura Amaral Léo Felipe Marcelo Matos Falta marcada Empurrão do Carlos Eduardo Que reclama Carlos Eduardo é emprestado até o meio do ano que vem Algum tempo virou polêmica essa situação O empresário dizendo que o Flamengo Não tem motivos pra devolvê-lo no fim do ano O Flamengo pensando em devolução no fim do ano Certo diz me diz em relação a situação atual do Carlos Eduardo Paulinho tira de cabeça Ledio era esse o início de jogo que você esperava? Exatamente Um jogo um pouco mais estudado Cauteloso Os dois times só indo na boa Algum nervosismo gerando erro de passe Exatamente Daqui a pouco os times vão se soltar um pouquinho mais E com isso os espaços vão aparecer Rafael Lodeiro Gira o Uruguai Faz a proteção Ganhou Ainda Lodeiro na entrada da área Optou pelo drible Passou Lodeiro A perna direita não é boa Acabou perdendo a passada Perdendo a bola Lodeiro Porque ele tentou avançar um pouco mais Ele deixou de fazer o passe por meio da área Veja mais uma vez a jogada de Lodeiro Vamos trazer para vocês opções Do Osvaldo no banco do Botafogo Aí de novo Lodeiro Driblando Passando Perdendo a passada Estão no banco do Botafogo Renan Milton Rafael São dois goleiros André Bahia Dunkler Lima Lucas Zem Jefferson Otávio Yuri Sassá Bruno Mendes E Henrique Paulinho Errou Lodeiro Rafael Marques Marcelo Matos Pediu e recebeu Clarence Dorf Rafael Sidor Bolívar Chamando Dória Joga do Botafogo Tem a juventude do Dória Com a experiência do Bolívar Rafael Marques Tentando o Lodeiro na entrada da grande área Falta de Lodeiro Você ligado no Sport TV Acompanhando Tudo antes Durante E depois do jogão Flamengo e Botafogo Pela Copa do Brasil Estamos nas quartas de final Hernani Esse é Luiz Antônio Elias Hernani Marcelo Matos Mandando pra frente Wallace Sidor Luiz Antônio Revelado pelo Flamengo Boa bola Com o Carlos Eduardo Revelado pelo Grêmio Elias Tentou o drible Renato Renato Quem está dando o primeiro combate É o Elias Está mais pro Chicão Amaral Léo Moura Carlos Eduardo Pegou no calcanhar do Hernani Sidor Gegê Chamando o Lodeiro A devolução Pro Gegê Na velocidade Em Wallace No gás Trouxe o Amaral Último toque do Amaral É escanteio pro Botafogo Amaral ganhou a posição do Cáceres Uma das primeiras medidas do Jaime O Amaral é o meu homem de proteção O Amaral é titular Nós temos 18 passes errados até o momento no jogo 7 passes errados do Flamengo Sidor Felipe na pequena área Com muita tranquilidade Faz a defesa Flamengo 0 Botafogo também 0 Pra você no Sport TV Paulinho Girou na boa Passou facilmente pelo Gilberto Lá vem Flamengo Carlos Eduardo e Paulinho Paulinho faz o toque Carlos Eduardo Jefferson Carlos Eduardo estava livre Chutou fraco pro gol Jefferson defendeu Já perdeu duas chances de gol Todas criadas Com Paulinho em cima do Gilberto Agora foi uma bola do Felipe pro Paulinho E o Paulinho conduziu em cima do Gilberto Sem nenhuma cobertura Paulinho passou facilmente Esperou a chegada da marcação Tocou pro Carlos Eduardo A finalização foi ruim Vem Botafogo com o Dória Rafael Marques Clodeiro fez a ultrapassagem pela direita Renato pede no meio Lodeiro Marcelo Matos Caiu falta do Carlos Eduardo E a torcida do Flamengo Que já não tem paciência com o Carlos Eduardo Depois desse gol perdido Já vai o jogador Veja de novo Ele bate em cima do Jefferson Lédio Ele pega fraco Pega mal na bola E a bola ainda vai em cima do Jefferson Facilitando tudo Paulinho faz o trabalho E o Carlos Eduardo não completa Mais uma boa jogada do Paulinho No ano Paulinho já deu sete assistências Sete passes decisivos Para gols do Flamengo Tem espaço André Santos Sempre em cima do Gilberto Paulinho Falta do Gilberto Gilberto derrubando o Paulinho Começa muito bem o jogo o Paulinho Criando boas chances para o Flamengo Veja mais uma vez Chute no joelho dele Paulinho estava no 15 de Piracicaba Fez quatro gols pelo 15 de Piracicaba No último Campeonato Paulista 0x0 aqui no Maracanã André Santos na cobrança Wallace e Chicão vão tentar a cabeçada Os dois estão praticamente juntos Marcados pelo Dori e pelo Gilberto Patio André faz o cruzamento Bola fechada na direção do Hernani GOOOOOOOL É do Flamengo Hernani O artilheiro do Novo Maracanã Doze gols marcados no Novo Maracanã Hernani coloca o Flamengo na frente Um para o Flamengo Zero para o Botafogo O cruzamento buscava a Hernani E no bate rebate Ela tocou em Rafael Marques E sobrou limpa Hernani recebeu um presente Hernani colocou o Flamengo na frente Flamengo 1 Botafogo 0 Gol do artilheiro Lédio Carmona Sem querer evidentemente Rafael Marques fez a assistência para o Hernani No meio da área E como sempre do jeito do Hernani Um toque só na bola A bola veio do jeito que ela vem Ele bate e faz o gol Agora não deu para o Jefferson Flamengo sai na frente Temos agora 20 minutos no primeiro tempo Falta do Marcelo Matos Torcedor do Flamengo explode Canta alto aqui no Maracanã Flamengo 1 a 0 Gol de Hernani Vamos ver se ele estava impedido ou não Parece estar um pouco a frente Lédio O ombro direito está um pouco adiantado sim Marcelo Matos tira a bola Acaba tocando no Rafael Marques Hernani fazendo o gol do jogo até o momento Luiz Cê falou da torcida Flamengo explodir no Maracanã Teve uma parte dessa torcida que explodiu Dentro da torcida Do setor destinado a torcida do Botafogo Aquilo que a gente tinha medo de acontecer Na polícia também Aconteceu Os torcedores saíram correndo Os torcedores do Botafogo atrás deles Daqui a gente não viu nenhuma confusão Não nenhuma briga Só eles saindo Na direção do túnel Saindo da arquivancada do Botafogo Mas eles já foram identificados pela polícia militar Que está tomando as previdências Detalhes do gramado com o Bruno Cortes e com o Janaína Xavier Vamos ouvir mais um pouco A torcida do Flamengo está fazendo muito barulho 1 a 0 Flamengo em cima do Botafogo Falta em Léo Moura Jogou quente É o Gegê Chicão na cobrança Hernani Dória caiu Falta do Hernani no Dória Amanhã às 8 Tem quartas de final Tem o jogo da volta Na primeira partida o Goiás venceu por 2 a 1 O Vasco fez um gol como visitante Amanhã aqui no Maracanã às 8 Vasco e Goiás Para todo o Brasil na Sport TV E naqueles números do Hernani Bruno Ele passa também o Edilson Como artilheiro do Flamengo no século 29 gols O maior artilheiro do Flamengo numa temporada Nesse século O ano mágico realmente do Hernani Se dó Temos muito jogo pela frente Gegê Vale uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil 1 a 1 no primeiro jogo Gegê caiu sobre a bola Automarcado a favor do Botafogo Veja aí de novo a falta no Gegê Os esfalques do Botafogo são lateral direito Lucas O Cidinho estão se recuperando fisicamente Depois cirurgias Edilson está suspenso O Elias Tem uma lesão na coxa Não poderia jogar Ele já jogou pelo Resende na Copa do Brasil Falta em Gegê É bonito A gente vê o Maracanã cheio Mais uma vez Falta para o Botafogo Tem Branca No Bolívar ali Que está se estranhando com o Amaral Cidorf na cobrança Cidó Faz o cruzamento na entrada da pequena área Tentava raspar de cabeça ali o Renato Bola vem para a entrada da grande área para Rafael Marques Absoluto na jogada Domina Luiz Antônio para o Flamengo Carlos Eduardo Paulinho Contava ali o Hernani Paulinho cai Perde a bola para o Dória Cidó Daqui a pouquinho No nosso intervalo Campeão Tudo de Atlético Paranaense Internacional De Grêmio e Corinthians Cidó Atlético Paranaense Inter No Esporte V2 Grêmio e Corinthians No Esporte V3 Cidó Lodeiro Erra o passe Elias Esse é Amaral Carlos Eduardo foi desarmado Cidó Pede uma falta do Chicão Falta marcada O Botafogo continua com mais passas de bola no jogo Tem mais o controle da bola 56% contra 44% do Flamengo Mas o Flamengo é mais veloz Na transição do meio para o ataque Sempre pega a defesa do Botafogo aberta O Botafogo não acerta Isso é uma marcação atrás Júlio César Renato Lodeiro dentro da grande área Tentou o toque ali na direção do Sidor Marcelo Matos Hernani Conseguiu a virada para o Paulinho Mas o giro Gilberto recupera a posse de bola para o Botafogo Acreditou Passou Caiu André Santos ganha para o Flamengo Flamengo 1 Botafogo 0 Bolívar Bolívar Modelo raspou de cabeça Wallace se completou de primeira Marcelo Matos chega na dividida Bolívar Tocando com o Dora Botafogo recomeça aqui pela esquerda Tem espaço Júlio César Sidor pede mais na frente Rafael Marques fica na entrada da grande área GG Júlio Sidor Dória Dória Você ligado na Sport TV acompanhando tudo da Copa do Brasil O clima, as informações antes, durante, depois do jogo Nós tivemos nos vestiários Temos os ônibus chegando, os vestiários As informações do gramado Torcedor chegando do lado de fora E depois do jogo Marcelo Barreto apresenta o Sport TV News Sidor De longe Defesa de Felipe O Flamengo não tem hoje o João Paulo João Paulo faz falta, Lédio Camorra? Ele faz falta Porque, na minha opinião, ele marca um pouco melhor que o André Santos Só que o Botafogo, de forma estranha, não está forçando o jogo em cima do André Santos Está preferindo atacar mais pelo lado do Léo Moura Até para prender o Léo Moura na defesa Mas, eu acho que como lateral, o João Paulo é superior ao André Santos O André Santos é um jogador do meio para frente Para marcar, não funciona Passou na boa, Amaral Carlos Eduardo se desloca Amaral foi desarmado Outro desarme do Dória GG Passa na fogueira No meio, Sidor clareou a jogada com Bolívar Amanhã, às oito da noite A transmissão do Sport TV da Copa do Brasil Traz Vasco e Goiás Para todo o país Dória GG Gilberto pediu Lodeiro no peito, na direção do Renato Chicão Paulinho consegue o giro André Santos Esport TV Esport TV, o canal campeão Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam Veja ali, Hernani no momento da cobrança E a finalização Gol do Flamengo Gol de Hernani Impedido o leve Estava, estava adiantado sim O ombro direito Deixava ele fora de jogo Renato Lodeiro Lançamento para o Rafael Marques Impedimento marcado Marcado o impedimento do atacante Rafael Marques do Botafogo Quase 30 minutos no primeiro tempo Preocupado Oswaldo de Oliveira Janaina, tem orientado muito o time Oswaldo? Quase nada, Luiz Bem, nesse momento Apenas observando a partida Bola equada para Felipe GG Léo Moura 35 anos hoje Chamando Elias Carlos Eduardo Ganha do GG Vem para cima da marcação do Dória A ultrapassagem do Elias O cruzamento buscava Hernani Hernani estava fechando livre pelo meio GG Lodeiro Sidor Sport TV O canal campeão Quilômetros de vantagens Ipiranga Desconto no seguro do carro Júlio César Toque de primeira do Rafael Buscava Renato Paulinho Paulinho Já botou na frente Já deixou o Gilberto Ainda Paulinho Fazendo uma grande partida Até o momento Carlos Eduardo Na entrada da área Ajeitou Paulinho pediu Carlos Eduardo Dribla Dribla Passa Acredita Ainda ele Cruza para ninguém Lédio Ele olha para o chão Antes de fazer o passo Agora o Paulinho está atropelando o Gilberto O Gilberto não consegue enxergar o Paulinho Sidor Tenta dar uma resposta O Botafogo no talento de Sidor Rafael Marques De novo o Sidor Lodeiro Renato pede o cruzamento A bola foi tocada na entrada da área Renato chegou Mas antes dele Tirou o Elias Está revendo aí a chegada A raça do Elias Temos muito jogo pela frente Na primeira partida Um Flamengo Um Botafogo Chicão Luiz Antônio Esse é Marcelo Matos Carlos Eduardo Segundo juiz Foi sem falta Hernani Está no mano a mano Tem o Bolívar pela frente Lá vem ele Tenta passar pelo Bolívar Hernani Dentro da grande área Continua sozinho Continua na jogada individual Hernani Cara a cara Jefferson Saiu bem do gol Mesmo cansado Mesmo sozinho Ele girou para o lado certo E ficou cara a cara com Jefferson E observe que ele não cava a falta Ele fica de pé o tempo inteiro Tentando dar sequência jogada Lodeiro Trinta e dois no primeiro tempo Júlio César Rafael pede o cruzamento Júlio desarmado Léo Moura Preciso Perfeito Basta no carrinho Amaral Elias Puxado pelo Sidor Chegou no André Ele tem o Paulinho pedindo André e Paulinho Pela esquerda Bola tocada Para o Paulinho Ficou cara a cara Bateu para o gol Jefferson Olha a sobra Hernani Gol É do Flamengo Hernani de novo No ano mágico Hernani faz mais um Dois para o Flamengo Zero para o Botafogo André Santos Avançou Acreditou Tocou para o Paulinho Ele bateu Jefferson fez uma grande defesa Mas a bola está procurando Hernani Livre na entrada da grande área Hernani faz Flamengo Dois Botafogo zero Hernani A gente está falando direto A velocidade da transição Do contra-ataque Do Flamengo É muito forte Pega a defesa do Botafogo Aberta o tempo inteiro Está aí a dança A comemoração do Hernani Com o André Santos Elias começou a jogada Paulinho de novo Fez o corredor em velocidade Jefferson Um novo milagre Mas dessa vez A bola veio no rebote De novo para o Hernani Botafogo está muito aberto Não consegue acompanhar A velocidade do ataque do Flamengo Do contra-ataque do Flamengo O resultado é muito justo Botafogo se vê agora Numa posição difícil Lembrando que no fim de semana O Botafogo fez 2 a 0 Logo no início do jogo Contra o Vasco E o Vasco buscou o empate O Botafogo tenda pela direita Paulinho Jogando bem na marcação Renato no peito Na grama Lodeiro de cabeça Rafael Marques Para o Sidorff É bonito Rafael Não conseguiu a finalização Chicão tirou E o recuo foi involuntário Sport TV O canal campeão Novo Rexona Com tecnologia Motion Sense Mais movimento Mais proteção Lédio Carmona e Hernani Vive um momento Mágico Mágico Ele também está sempre bem colocado Ele simplifica a jogada Ele não inventa Ele conhece as suas limitações Então do jeito que a bola vem do completo E com muita precisão Ele está calibrado Sidor De novo de primeira Vol saiu em um chute de primeira Sempre Um toque só Lodeiro Julio César O Sidor do Flamengo canta sem parar Mas o Botafogo não se entrega Lodeiro Recebeu na entrada da grande área Chicão tirou Ele deu o passe errado E depois fez o bote certo Conseguiu recuperar a jogada 35 no primeiro tempo Lédio, em relação às opções Que o Osvaldo tem no banco Você mexeria rapidamente no Botafogo, Lédio? Primeiro ele tem que melhorar A sua parte defensiva Não é questão de trocar a peça não É posicionamento Colocação Vamos ver o Léo Moura Léo Moura Na entrada da grande área Ainda Léo Tentou o drible Sobra de carro Zé Eduardo Elias André Santos Paulinho André Paulinho Virada de jogo para Leonardo Moura Hernani está pedindo cruzamento Elias também Bola tocada na direção do Hernani Jepterson sai do gol Luiz Janaína Xavier Sassai e Bruno Mendes Já deixaram o banco de reservas E partiram para o vestiário Aparentemente para iniciar Um aquecimento Quem sabe por uma substituição No segundo tempo Botafogo finalizou pouco Apenas duas finalizações Em todo o primeiro tempo Então você leva seu foco Atrás E fica inseguro na frente O Oswaldo primeiro Vai ter que resolver A questão do Gilberto Lá que está Absolutamente vulnerável Contra o Paulinho Contra o ataque do Flamengo Se ele não resolver aquilo lá Não adianta ele mexer no ataque Que ele não vai funcionando Primeiro ele tem que melhorar Aquele buraco Que tem na defesa do Botafogo Júlio César Chamando Sidorff pela esquerda Ele transpõe a marcação do Chicão Sidorff Sem muitas opções ele prende Faz a opção pela habilidade Pelo drible Júlio César O cruzamento Passou pelo Renato Corte do André Santos Dória Flamengo 2 Botafogo 0 Está valendo Júlio César Cruzamento na direção do Lodeiro Sport TV O canal campeão Brahma Chegaram as novas latas de times A defesa do Jefferson Foi espetacular Mas como o Lede falou O artilheiro chega batendo Do jeito que ela vem A bola quica na grama Sobe Entra No gol do Botafogo E o torcedor do Flamengo Canta sem parar Aqui no Maracanã Luiz Depois do primeiro gol do Flamengo A gente deu a informação aqui De que torcedores do Flamengo Estavam infiltrados Na torcida do Botafogo E foram identificados A informação que nos chega agora Através da polícia militar É que 60 torcedores do Flamengo Foram retirados Da torcida Do espaço dedicado A torcida do Botafogo Aquela situação que nós falamos No nosso aquecimento Se o torcedor do Flamengo Se manifestasse Ele poderia ser retirado Do meio da torcida do Botafogo Portanto 60 foram retirados Eles não foram realocados Eles saíram do estádio Foram embora André Santos Principalmente uma cobertura Ou fazer um terceiro zagueiro Por aquele lado Não vai dar para o Botafogo O Botafogo não vai conseguir reger Que vai melhorar ofensivamente Mas vai continuar exposto atrás Como agora Lá vai o Paulinho Lá vem o Paulinho Para cima do Gilberto Lá vem o Paulinho É escanteio para o Flamengo Essa é a sexta vez Que o Botafogo chega A uma fase de quartas de final Na história da Copa do Brasil Nas cinco oportunidades anteriores O Botafogo avançou três vezes O Flamengo foi campeão Da Copa do Brasil em 2006 Quer mais uma vez chegar à semifinal Cruzamento para o Paulinho Ele raspou de cabeça Dória deixou passar Gegê Sidorff A deixada Para Lodeiro Falta Falta do Hernani E sobre o Hernani É amarelo Amarelo para o Hernani Amarelo para o Hernani Sobre o Hernani Ontem a gente teve a chance De fazer uma entrevista Depois do treino Eu perguntava para ele Sobre essa marca De onze jogos De onze gols Aqui no Guaracanã Se era boa Ele disse que não Que ia melhorar essa marca Já melhorou Já tem a média Maior do que um gol por jogo Tá cheio de gás Mas é uma grande média Sidorff Wallace Carlos Eduardo Tocando para ele Para a Hernani Paulinho André Santos Quase 41 no primeiro tempo Daqui a pouquinho No nosso intervalo campeão Tudo para você De Atlético Paranaense Internacional De Grêmio e Corinthians Léo Moura Chicão Presente para Júlio César Sidorff Ficou esperando É o bote Léo Moura Lá vem Hernani Chamando Paulinho Puxou para o meio Bateu para o gol Fácil para a Jefferson Ainda pouco O Hernani recebeu O cartão amarelo Pendurado no Flamengo É o André Santos No Botafogo Estão pendurados Alex, Dória Gabriel e Lodeiro Marcelo Matos Vai ser ligado No Sport TV Acompanhando todas as emoções Da Copa do Brasil Oswaldo está pensando No que fazer O Botafogo tem ainda Um tempo inteiro Pela frente Para buscar um empate O empate Leva para a pênaltis Dória Marcelo Matos Sidorff Bala ajeitada para ele Para Sidorff Passou pelo Chicão Bateu para o gol Bateu fraco Ficou fácil para o Felipe Sport TV O canal campeão Caixa A vida Pede mais Que um banco Amanhã Ao vivo No Sport TV Vasco e Goiás A partir de 8 da noite Para você Aqui no Maracanã Carlos Eduardo André Santos Tome bola Para o Paulinho Agora quem sai Na marcação É o Bolívar Com a capaça O Flamengo Valoriza a posse de bola Nesse momento Luiz Antônio Com a marcação Do Sidorff Paulinho Na entrada da área De novo Luiz Antônio O Hernani pediu O último toque Foi do Gilberto Aí Jaime Garantido no Flamengo Até o fim do ano Paulinho De calcanhar Deixou o André Santos Na boa Cruzamento por baixo Para no Bolívar Corte mal feito Olha o Anani Bateu para o gol Está cheio de confiança Sobra para ele Ele chuta Luiz Antônio Ega o passe Para o Léo Tira Júlio César Marcelo Matos Gegê Júlio Gegê Fala para ninguém Wallace Para o lado Passamos dos 43 É óbvio Que a torcida do Botafogo Está calada Nesse momento Só dá a torcida Do Flamengo Gritando 2 Flamengo 0 Botafogo Renato Bola tocada Para o Rafael Marques Ajeitou para o Marcelo Matos Luiz Antônio Ó o buraco Carlos Eduardo Lá vem o Flamengo No contra-ataque São 3 do Flamengo Contra 4 do Botafogo Aí o artilheiro Hernani Bola bem tocada Para o Elias Hernani acredita Bolívar Tirou Buscando o jogo Rafael Marques Vamos caminhando Para o fim Do primeiro tempo Aqui no Maracanã O Gegê Teremos mais um minuto Sidorff Tenta passar pelo Léo Moura Forçou a jogada No meio Amaral Carlos Eduardo Esse é Léo Moura Lodeiro está brigando Último toque do Léo Como o juiz Não deu falta No Léo Moura Lateral para o Botafogo Temos 45 O juiz prometeu o jogo Até 46 Lodeiro No primeiro jogo Empate por 1 a 1 Hoje Flamengo 2 Botafogo 0 Chicão Falta nele Falta no Chicão Intervalo em Curitiba 0 para o Atlético 0 para o Internacional Resultado que vai classificando Furacão No primeiro jogo No Rio Grande do Sul Empate por 1 a 1 Daqui a pouquinho No nosso intervalo campeão Tudo do primeiro tempo Em Curitiba Fim de primeiro tempo Em Porto Alegre 0 a 0 Grêmio e Corinthians Na manutenção desse resultado Em Porto Alegre A gente teria pênaltis Aqui Termina o primeiro tempo também Sidorff está preocupado Torcedor do Botafogo Tenso Flamengo 2 Botafogo 0 Primeiro tempo foi dele Foi do Hernani 2 gols do artilheiro Do novo Maracanã Jogadores vão deixando o gramado Bruno Cortes Está vindo aqui o Hernani Por enquanto O herói dessa vitória do Flamengo Parcial por 2 a 0 Fim de primeiro tempo 2 a 0 Flamengo Janaina Xavier também Espera a saída dos jogadores Do Botafogo Está aqui o Hernani Vamos ver o Hernani Temporada Dois chutes de esquerda A bola pegou meio mascada É a estrela do artilheiro Primeiramente agradecer a Deus Eu acho que é um bom posicionamento Eu procuro Me desmarcar Para quando a bola sobrar Eu estar inteiro para finalizar Graças a Deus Num erro do primeiro gol Eles conseguiam Bate e rebate A bola sobrou E eu fiz o primeiro gol O que foi aquela dancinha ali Contra a Sântica A dancinha contra a Sântica Que dança é aquela? É uma Começou o baiano mais uma vez É a dancinha do Sá de Bamba Vai chorar, é? Não está certo, Janaina Vamos ouvir o Dório Mas agora vamos conversar Com o professor aí Para poder acertar Os espaços que a gente está dando Para poder tentar empatar a partida Você me falou agora há pouco A sobra é toda deles Está sobrando sempre para eles A bola por quê, Dório? É, vamos conversar Para a gente organizar mais Para isso não acontecer mais Está certo, obrigada Luiz Fim de primeiro tempo E a torcida que canta É a torcida do Flamengo Aqui no Maracanã Hernani, olha ali a dancinha A dancinha tinha uma alusão a choro Hernani Comemorando seus gols Comemorando para o Flamengo Flamengo 2, Botafogo 0 Osvaldo Deve mexer para o segundo Estou esperando aqui o Léo Moura Está saindo aqui, Luiz Rapidinho ouvir o Léo aqui Léo Léo, Léo Como é que foi o papo no vestiário? O time está bem? É para manter o que vem fazendo Nesse primeiro tempo? Manter, manter essa pegada aí Esse ritmo que está Para a gente tentar ampliar Mais ainda agora no segundo tempo Está aí, Léo Moura Botafogo volta também Janaína Xavier E com alteração Luiz Vai entrar Sassá No lugar de Marcelo Matos No time do Botafogo Sassá entrando agora Até ia tentar falar com ele Mas ele já está em campo Se Dorff falou Vem rapidinho Sassá, portanto No lugar de Marcelo Matos Flamengo é o mesmo Led Uma alteração Entra um atacante No lugar de um volante Eu acho arriscado Marcelo Matos Jogador com mais pegada Luiz Vamos ver a Janaína Vamos ver o Oswaldo Aqui rapidinho Defensa na área E mais qualidade de jogo No meio campo Você achou que ficou um buraco Ali entre o meio campo E a defesa Nesse primeiro tempo? É, depois que nós sofremos Principalmente o segundo gol Os nossos volantes Começaram a carregar muito a bola Entrar e ficou um espaço Ali sim Está aí o Oswaldo Luiz Sassá entra com a 29 No lugar do 5 Marcelo Matos Evidentemente ele vai melhorar A sua capacidade ofensiva Mas resta saber Se ele vai corrigir O buraco pelo lado direito Eu acho que isso Seria a prioridade Para o Botafogo Apesar de perder Por 2 a 0 Primeiro tem que remendar A sua defesa Que estava exposta No primeiro tempo E depois pensar em atacar Vamos ver Corrente dos jogadores Do Flamengo Corrente dos jogadores Do Botafogo Segundo tempo Promete Promete demais Promete muito O Flamengo fez 2 a 0 Tivemos 1 a 1 No primeiro jogo Jefferson fez uma defesaça Uma bola Incrível do Paulinho O Jefferson pegou No segundo gol Começou em Porto Alegre 0 Grêmio 0 Corinthians Tudo isso para você Daqui a pouquinho Depois Depois dos jogos Você tem Marcelo Barreto Apresentando O Sport TV News Vamos para o segundo tempo Sassai está em campo Botafogo Vem para o Tudonado Botafogo No momento Precisa de 2 gols Para levar para os pênaltis Saída do Flamengo No segundo tempo Você ligado no Sport TV Acompanhando Todas as emoções Das quartas de final Da Copa do Brasil Tem bola rolando Aqui no Maracanã Luiz André Santos São os primeiros movimentos Do segundo tempo Sim, Janaína Só um esclarecimento Depois do lance Do primeiro gol do Flamengo O Dória tomou Um cartão amarelo Com o cartão Que a gente viu No replay O juiz mostrando Um cartão amarelo Para alguém que não Aparecia na imagem Amarelo para Dória Portanto foram Dois amarelos No primeiro tempo Um para o Dória E um para o Hernani Carlos Eduardo Bola dividida O Rafael Marques Entrou por cima O juiz entendeu Que não houve nada Bola do Botafogo Lédio A gente fica Naquela situação Agora tática do Botafogo Do Rafael Marques Jogar mais equado Como ele se sai melhor Vai trabalhar Na armação das jogadas Com o Lodeiro E com o Sidor Enfiado entre os zagueiros Do Flamengo No momento O Lodeiro Está aqui pela direita O Gegê centralizado E o Rafael Marques Pela esquerda Fazendo uma linha de três Paulinho Vem o Flamengo Para o ataque Hernani pediu Recebe de costas Para a marcação Tentou um lance de calcanhar Está cheio de gás Está podendo hoje Está o que eu falei O Rafael Marques Numa linha de três Pela esquerda Sidorff Veio agora para a direita Sidorff jogou Quase todo o primeiro tempo Como um ponto esquerda Bolívar Gegê Lodeiro Sassá Passa errado Deu um presente Para o Elias Flamengo Recua Proposta agora Tática do Flamengo Parece muito clara Desde o início Do segundo tempo Botaram o jogo No contra-atado Exatamente Vai ter espaço Para isso Paulinho está aberto Para jogar nas costas Do Gilberto Flamengo Vai tentar repetir O antídoto Do primeiro tempo Lodeiro Consegue o toque Para o Sassá Na entrada da área Foi travado Pelo Chicão Na hora do chute Apesar de toda a tradição Desse clássico Flamengo e Botafogo Decidiram apenas cinco vezes O campeonato carioca Flamengo foi campeão Três vezes O Botafogo foi campeão Duas vezes E tivemos Flamengo e Botafogo Decidindo o campeonato Brasileiro de 92 Passou pelo Carlos Eduardo Sobra dele Sobra do Flamengo Elias Rafael Marques Com a marcação Do Léo Moura Ganha Léo Chicão Amaral Falta do Sassá Fica sentindo muito Aí o Amaral Amaral é apelido Não é sobrenome não Ele tem esse apelido Por causa Numa homenagem Ao antigo cabeça de área Ao antigo volante Do Palmeiras Do Vasco Amaral E lembrando que nesse ano Flamengo e Botafogo Já se enfrentaram cinco vezes Luiz Antônio deixou passar Elias Hernani Na entrada da grande área Faz o toque Jefferson sai do gol A bola fica com o goleiro Do Botafogo Nós temos Nesses cinco confrontos Duas vitórias do Botafogo Uma vitória do Flamengo E dois empates Cidorf Dóio Cidorf Rafael Martins Fechou ponto com Cidorf Dividida com Luiz Antônio Dividida agora com Gegê Sassá de cabeça Cidorf Júlio César, Luiz Antônio Sassá Muita raça nos dois times Lodeiro, bola pra ninguém Sport TV, o canal campeão Ponto Série Especial Black Motion Nas concessionárias Fiat Logo depois de Flamengo e Botafogo Marcelo Barreto apresenta o Sport TV News E no Sport TV News, Luiz Filipe Scolari Vai contar a incrível história do Diego Costa Como ele foi enganado por um radialista espanhol E convocou o jogador do Atlético de Madrid Posse de bola pro Botafogo Renato GG Virada de jogo na direita pra Gilberto Ajeitou de cabeça Lodeiro Vai ficar cara a cara, bola escapuliu Lodeiro não teve velocidade pra chegar na bola A tentativa do Gilberto foi muito boa Lodeiro não conseguiu chegar Bolívar Bolívar Começa a gritar a torcida do Botafogo Botafogo vem pra cima Felipe Perdeu pro Sassá Felipe vai voltando Sassá Voltou o lance pro Gilberto Botafogo tenta o seu primeiro gol Léo Moura Atirou Estamos ainda no início do segundo tempo Um gol do Botafogo Incendeia o jogo Ternani Falta cometida pelo Gilberto Léo em 5 minutos Com a entrada do Sassá Que tá participando do lance Já dá pra dizer se o Botafogo melhorou ou não? Melhorou ofensivamente Mas a gente repete o que é claro também Tá exposto pro contra-ataque do Flamengo Porque vai mais Tem um volante a menos E o Flamengo vai sobrar na velocidade Olha lá o Paulinho Que partidaça faz o Paulinho Vem pra cima do Gilberto de novo Passou Triplou Entortou Paulinho Faz o toque no meio Elias Perdeu pro Lodeiro Sobra do Flamengo André Santos Ainda André O Paulinho e o Hernani São extremamente confiantes no jogo de hoje Não é pra menos né O Hernani fez os gols Evidentemente É o destaque Agora o que o Paulinho tá jogando Em termos de velocidade E habilidade Partiu pra cima de novo Faz o toque pro Hernani Ajeitou Carlos Eduardo Na entrada da área Travado pelo Dória Carlos Eduardo Dória no alto Léo Moura Ficou esperando Júlio tirou Rafael Marques O jogo é Laika O Botafogo não tem outra alternativa Tem que ser ofensivo Precisa de dois gols Pra levar pros pênaltis Rafael Marques Sassá pediu cruzamento Rafael adiantou demais Chicão Tira pro Flamengo Dória Dória Sidor Passa pela marcação do Amaral Ainda clara em Sidor Forçou demais no meio Wallace tira Carlos Eduardo Deu um presente Errou o passe Lodeiro Bacão pro gol Sidor Aplaude Veja aí Rafael Marques Tocando pra Lodeiro Finalização pra fora Quem amou esse contra-ataque Foi o Carlos Eduardo Passada de bola Errada Aí arrasa Chegada do Chicão Chicão e Lodeiro Bacana ali o gesto do Chicão O Lodeiro também aceita na hora Vai o Hernani Tá na tocada de cabeça Sassá Rafael Marques Tá nele A falta do Elias Amarelo pro Elias Por esta falta que ele fez Pegou sem bola Pegou por trás Falta por trás Visa direto Seu adversário Esse é Renato Força demais Com o Lodeiro Tiro de meta Apenas para o Flamengo Oito minutos No segundo tempo Caio André Jogando de novo Na lateral esquerda Sport TV O canal campeão Vivo Cobertura que chega Onde outras não chegam O Flamengo já fez 56 jogos No ano Com 28 vitórias 14 empates E 14 derrotas O Botafogo No ano perdeu menos Perdeu apenas 10 vezes Em 58 jogos O GG Falta do Léo Moura Falando uma vaga Na semifinal Da Copa do Brasil Vencedor do confronto Entre Flamengo e Botafogo Vai jogar Contra o vencedor do confronto Vasco e Goiás Amanhã Às 8 da noite Ao vivo No Sport TV O jogo da volta Vasco e Goiás No Serra Dourada O Goiás fez 2 a 1 Rodeiro Mas o cruzamento A bola passou por todo mundo Não chegou no Sidorff Sobra na entrada da área Luiz Antônio Na boa Pico pra frente Veja aí o que o Paulinho Tá fazendo no jogo de hoje Paulinho tá entortando Tá eternizando a vida do Gilberto Lodeiro Júlio Dori GG Lodeiro GG Cessar Vai pra Lodeiro Júlio César Buscando o Rafael Marques O toque de primeira Uau Lace tirando pro Flamengo Flamengo recua Botafogo vem pra cima O homem mais adiantado do Flamengo É o Hernani Quase 11 minutos No segundo tempo Sassá e Wallace Wallace derrubado Pelo Sassá Esse recuo do Flamengo Não parece ter sido Um pedido do Jaime não Ele o tempo inteiro Tá pedindo pro time Saí lá de trás Está vendo a falta de Sassá Deslocando o Wallace Cantarelli e Jaime Cantarelli foi goleiro do Flamengo À direita no vídeo Goleiro do Flamengo Nos anos 70 E o Jaime zagueiro do Flamengo Cantarelli foi primeiro Reserva do Renato Foi titular um período Depois reserva de Raul Plasma Paulinho Lá vem ele de novo Com a marcação do Bolívar Paulinho pra entrada da grande área Volta o lance Chamando Elias Daí pra Léo Moura Hernani pede o cruzamento Léo Dentro da grande área Na linha de fundo Cruzamento Na segunda trave Não saiu Não ganhou muita distância Aliás ganhou pouca distância A bola chutada pelo Gilberto Luiz Antônio Bola tocada pro Hernani Paulinho Chegamos a 12 no segundo tempo Botafogo precisa de dois gols André Santos O cruzamento Pro Hernani Gol É do Flamengo É dele Hernani Três vezes Três vezes Hernani Hoje aqui no Maracanã Hernani Flamengo 3 Botafogo 0 Hernani de cabeça Hernani de primeira Três vezes Hernani Flamengo 3 a 0 Lédio Carmona Iluminado né Depois do cruzamento Perfeito do André Santos Pelo lado esquerdo Você vê a distância Que o Gilberto dá pra ele Mais uma vez envolvido Lateral direito do Botafogo O André vai Cruza na cabeça do Hernani Que se projeta Pelo outro lado Cabeceia muito bem Não dava de novo Para mais de milagre Do Jefferson Tá impecável O Hernani Na conclusão Sempre num toque só Hernani é gol Hernani é gol Ele aponta pra bandeira Ele comemora com a torcida E hoje mais do que nunca Hernani é gol São gols Hernani hoje fez três Ouça a torcida do Flamengo Três pro Flamengo Zero pro Botafogo Lédio Carmona Temos muito jogo pela frente Mas acabou? Não acabou O Botafogo vai se expor mais E tem mais espaço Pro contra-ataque Do Flamengo O Botafogo não resolveu Seu problema Pelo lado direito O Flamengo recuou Conscientemente Pra dar campo Ao Botafogo Pra ter espaço atrás Olha lá Sassá tenta o giro Wallace tirando Luiz Assim que saiu O terceiro gol Do Flamengo Muitos torcedores Do Botafogo Começaram a deixar O Maracanã E detalhe Foram quatro finalizações Do Hernani Três gols Já tinha feito três Contra o Remo Nessa edição Da Copa do Brasil Mais do que nunca O artilheiro do Flamengo No ano O artilheiro Do novo Maracanã O nome da noite Hernani Três vezes Hernani Lodeiro Ravel Marques Chega atrasado Na dividida Gigi Gilberto Como a Janena falou Tem muito torcedor Do Botafogo Indo embora A situação do Botafogo No jogo é dramática Léo Moura Escanteio Botafogo tem pouco Mais de trinta minutos Pra marcar três gols Torcedor do Botafogo No Maracanã Pelo menos parte Da torcida Não acredita mais O Botafogo Vai ter que se superar Muito em campo Sport TV O canal campeão Quilômetros de vantagens Ipiranga Desconto no seguro Do carro Vai saindo de maca E o Paulinho Você tá vendo Por um outro ângulo André No cruzamento Hernani Hernani De novo Hernani avisa Acabou Ele marcou o gol E finalizou Acabou Hernani Hoje a bola Mais do que nunca Está procurando O artilheiro Jaime sabe disso Jaime apostou No Hernani Cruzamento pra área Tentativa do Gilberto De cabeça Elias E lá vem Flamengo De novo Carlos Eduardo Tá sozinho Contra três Vai ter que tentar Resolver sozinho Esperou a chegada De alguém Hernani Hernani Recusamento Dória Tira Bolívar Erro o passe Bolívar dá um presente Pro Paulinho Botafogo parece ter sentido O terceiro gol Paulinho Ginga Protege Faz uma graça Na frente do Gilberto Noite complicadíssima Pra carreira do Gilberto Terrível Terrível E o Paulinho Em alguns momentos Lembrando o Júlio César Que lendário Ponto esquerdo Do Flamengo Do grande time Do Zico Nos anos 70 Júlio César Uriguele Com a mesma personalidade Partindo pra cima Drives desconcertantes Sem medo de jogar Partindo pra dentro O tempo inteiro Tem até tablet No meio da arquibancada Pra registrar esse momento Não basta ser a máquina Do telefone não É o tablet mesmo Quando ele segura o tablet Eu vou ver o jogo No caso Você consegue fazer as duas coisas Tá vendo através do tablet Filmando A torcida festeja E você curte no Sport TV? Dória Cláudio Camono O que o Botafogo faz? Se expõe O Osvaldo tá pedindo calma O que o Botafogo do Osvaldo faz? Vem pra cima Tenta um empate No momento é dificílimo E se expõe a tomar uma goleada? Agora não tem mais jeito Vai ter que ir pra cima Pra tentar reverter esse resultado O torcedor vai cobrar O torcedor sempre tem esperança O problema é que o contra-ataque do Flamengo Tá absolutamente aberto Confiante E com espaço Pra ser executado O Botafogo não conseguiu equilíbrio Na cobertura Na marcação Lá vai o Paulinho de novo Finalmente Gilberto gol 1 Sidorff Chegou fazendo falta Luiz Antônio Gegê tem pressa Gegê Júlio César Estamos nas quartas de final da Copa do Brasil A situação do Botafogo vai se complicando muito No campeonato brasileiro O Botafogo ainda tem Muita chance de chegar a Libertadores no ano que vem O risco é esse resultado Caso prevaleça A tendência é que prevaleça O Botafogo leve esse resultado para o brasileiro Demora demais a se reabilitar A se levantar no catrato brasileiro Esse é o grande risco Saiu a bola do Gilberto 3 Flamengo 0 Botafogo do goleiro Jefferson Goleiro da seleção brasileira Wallace Curiosidade Wallace durante um bom tempo Se der aí o Hernani Wallace durante um bom tempo Em reserva do Chicão no Corinthians Os dois são companheiros hoje no Flamengo Gilgerro passa Elias Perde na sequência para o Júlio César Rafael Errou o toque no meio para Sidor Tirou o Amaral Agora você está sentindo aí o Amaral Comparado na mesma posição Canta o hino do clube O torcedor do Flamengo Amaral está sentindo a coxa Levou a mão a parte posterior da coxa direita Foi no corte hein Tirou e sentiu Copa do Brasil 2013 Rafael Marques Rodeiro Toria Rafael Marques procurando o Sassá na entrada da grande área Botafogo não se entrega GG Renato Sidor Cruzamento fechado demais Fácil para o Felipe Defesa do Botafogo que levou 3 gols hoje Não sofreu gols em 22 partidas no ano Hoje o Flamengo fez 3 3 do Hernani Léo Moura Hernani Léo Elias Lodeiro GG Lodeiro Lindo giro Passou na boa Passou por 2 Faz o toque Para o Sassá Elias com a sobra Sempre tem um zagueiro do Flamengo O marcador do Flamengo na sobra A segunda bola é sempre do Flamengo Porque o Botafogo reclamou no intervalo e não conseguiu corrigir também Sidor GG Levantou a bola, tentativa do Lodeiro De novo a proteção para a saída do Felipe Amanhã Oito da noite tem mais Copa do Brasil Amanhã às oito começa a transmissão especial do Sport TV para Vasco e Goiás Luiz Antônio Passou pelo Bolívia Passou pelo Renato Tocou no meio Não chegou no carro Zé Eduardo Esse é Dória Nós temos mais de 70 passes errados no jogo Botafogo já errou 42 passes Isso explica muita coisa O jogo inteiro teve mais passos de bola Como agora, 56% Mas não consegue aproveitar Tem a bola, mas erra o passo Devolve a bola para o Flamengo o tempo inteiro E o Flamengo tem a velocidade que o Botafogo não tem Júlio César no cruzamento Chicão tirou Lodeiro Briga na raça uruguaia Lodeiro ganha a bola para o Botafogo Chama atenção também, né? De fato do Felipe não ter feito nenhuma defesa difícil no jogo O Flamengo teve uma chance, claro De jogo, de gol no chute do Lodeiro de fora da área Foi só Bolívar errou o passe Wallace Paulinho volta para ajudar na marcação Sitorf tenta se desmarcar Gilberto Passou pelo Paulinho Faz o cruzamento Wallace Amaral Está tudo bem com o Amaral Sentiu ali a perna Ficou legal já Elias Hernani Elias Hernani Carlos Eduardo Hernani está livre pedindo Bola para ele Condição legal Será o quarto? Será o quarto? Ele caiu Segue o lance não É pênalti Pênalti Cartão vermelho Pênalti Expulsão A Clare manifesta chance de gol como diz a regra Pênalti Cartão vermelho para a Dória Pênalti a favor do Flamengo Vamos ver Hernani contra a Dória Ele entra na grande área e foi empurrado pelo braço esquerdo do Dória Dória empurrando Hernani no momento da finalização Pênalti a favor do Flamengo Forma assintosa O pênalti é claríssimo Empurrão do Dória Jogada para cartão vermelho Era uma chance clara e manifesta de gol Perfeito Paulo César Oliveira Contra-ataque do Flamengo De novo Pegando a defesa do Botafogo Sport Dória já tinha um amarelo Recebeu o vermelho direto pela Clare E manifesta a chance Léo pediu a bola No dia que faz 35 anos Léo Moura ajeita para bater o pênalti E a curiosidade Dória deixou o campo agora E só agora que o técnico Jorge Oliveira Viu que ele foi expulso Ele olhou para ele Ele te expulsou Ele falou sim Ele não sabia de nada O treinador do Botafogo É a chance do quarto O Hernani chegou a pegar a bola Mas levou para o Léo Moura Vem aí o zagueiro Dunkler No dia em que faz 35 anos Léo Moura pediu a bola para bater Tem um terço na mão do Felipe O momento de fé do goleiro do Flamengo Léo Moura contra Jefferson Jefferson já classificou o Botafogo Nessa edição da Copa do Brasil Na partida contra o Figueirense Nos pênaltis Defendeu dois Léo Moura Pode ser o quarto O Flamengo busca uma goleada Aqui no Maracanã A torcida Com os celulares Faz uma linda festa Com seus telefones Léo Moura É pênalti para o Flamengo Partiu Léo Bateu Gol É do Flamengo Léo Moura Ele se presenteia no dia em que faz 35 anos Léo Moura Flamengo 4 Botafogo 0 Lédio Carmona agora Torcida do Botafogo Vai embora de vez Presente justo Para quem tem 9 anos Com a camisa do Flamengo É a rubro-negro Adora o clube E veste a camisa com amor Com paixão Cobrou muito bem Sem chance para Jefferson O goleado está sacramental Léo faz o gol Sai para a comemoração Faz o coração Levanta a torcida do Flamengo Aqui no Maracanã Dá um gol Parabéns para você da torcida 4 a 0 Flamengo Botafogo com 1 a menos Vai colocar um zagueiro No lugar de Sidorff Para evitar um desastre imenso Para você que é mais novo Durante muito tempo O torcedor do Flamengo Ouviu muita gozação da torcida do Botafogo O Botafogo fez um 6 a 0 O Flamengo devolveu o 6 a 0 Já está 4 O Flamengo jogou mal Muito mal hoje Assim como todo time do Botafogo Não funcionou Os poucos botafoguenses Que estão aqui no Maracanã Ou vaiado Saiu vaiado mais uma vez E o torcedor do Botafogo Vai embora Está virando o jogo De uma torcida só nesse momento Porque a torcida do Botafogo Pelo menos 60% Concorda, Led? Os 60% foram embora? Ah, com certeza Já era menor Que a do Flamengo Agora 60, 70% Já deixou o Maracanã Os torcedores do Botafogo Vão embora para casa 4 Flamengo 0 Botafogo aqui no Maracanã Uma noite histórica para o Flamengo Nessa edição da Copa do Brasil Rafael Marques Botafogo agora tem um a menos Lodeiro Léo Luiz Antônio Luiz, uma curiosidade Quando o Sidorff deixou o campo Os torcedores que ficam aqui na mureta Os torcedores do Flamengo Começaram a provocar Já era um momentinho só Um momentinho só Porque o Botafogo achou Que o juiz ia marcar uma falta E a bola acabou saindo Posse de bola para o Flamengo Um lance incrível aqui no Maracanã O Botafogo abandonou a jogada Não entendeu que o juiz Mandou o lance seguir Posse de bola para o Flamengo No lance inusitado Janaiano Sidorff foi provocado Por torcedores do Flamengo Aqui a galerinha que fica aqui na mureta Ele com toda a classe que tem Aplaudiu os torcedores do Flamengo A elegância de Clarence Sidorff Jogador que passou por Ajax Real Madrid Milan O Sidorff hoje errou sete passes Foi quem mais errou passes no Botafogo Exatamente Depois Gegê e Júlio César com seis E a torcida grita ao léu Paulinho Posse de bola para o Flamengo Esport TV O canal campeão Novo Rexona Com tecnologia Motion Sense Mais movimento Mais proteção Goleada do Flamengo Aqui no Maracanã E Lédio Eu falei a situação dos 6x0 Uma situação que incomodou demais Aquele grande time do Flamengo Dos anos 80 Porque o grande time do Botafogo Dos anos 70 Ou o que restava do Botafogo Do fim dos anos 60 Conseguiu uma goleada por 6x0 E o Flamengo partiu atrás Nos anos 80 Para devolver essa goleada Devolveu em 81 Sexto gol foi marcado pelo Andrade Diga-se de passagem Aconteceu em 81 E logo depois Eu ouvi outra goleada De 6x1 do Flamengo Sobre o Botafogo Elias Para esses jogadores Esse número Não quer dizer nada né Lédio Ou quer Ainda continua sendo um número mágico Nos confrontos entre Flamengo e Botafogo Ah com certeza Faz parte da história do clube Com certeza As duas torcidas estão pensando muito Nisso nesse ano Paulinho Flamengo 4 e Botafogo 0 Botafogo com 1 a menos Dória foi expulso Último toque foi do Paulinho Amanhã 8 da noite Tem Vasco e Goiás No primeiro jogo o Goiás Venceu por 2x1 Quem vencer esse confronto Provavelmente será o adversário do Flamengo Já dá até pra dizer isso Que é muito pouco provável Que com 1 a menos O Botafogo faça 4 gols Aqui no Maracanã Pra levar pra pênaltis Fora a desorientação O time do Botafogo Tá totalmente desorientado Léo Moura Uma noite histórica nos confrontos Entre Flamengo e Botafogo 4 a 0 Flamengo Em Curitiba 0 Atlético Paranaense 0 Internacional Resultado que vai classificando O Atlético Paranaense Em Porto Alegre 0 Grêmio 0 Corinthians Resultado que vai levando pra pênaltis E é claro que se essa partida For pra pênaltis O Sport TV 3 Está transmitindo Você vai ver aqui no Sport TV Os pênaltis De Grêmio e Corinthians Léo Moura Falta do Léo Falta do Léo Em cima do Júlio César Deu um empurrão no Júlio GG Júlio César GG Hernani fez 3 Léo Moura fez 1 Rafael Marques Cantou a jogada com o Sassá Força de bola pro Botafogo Luiz E sobre o Léo Moura Que está completando Esses 35 anos hoje Ele está na oitava temporada Pelo Flamengo Já tem 6 títulos O primeiro Foi justamente Uma Copa do Brasil Em 2006 Está ali o Léo Capitão Léo Moura André Santos Você ligado no Sport TV Acompanhando todas as emoções Da Copa do Brasil Jogão no Maracanã Flamengo 4 Botafogo 0 André Santos Léo Moura Léo Moura Elias Esse é Amaral Bola-se André Santos Troca passes Fica com a bola no pé O Flamengo Está aqui a pouquinho Logo depois do futebol Marcelo Barreto Apresenta o Sport TV News Vestiários As entrevistas Tudo dos jogos Para você no Sport TV News E a torcida pede Torcedor quer mais Léo Carmona Torcedor quer mais Ele está vendo Que tem espaço Para mais O Botafogo Está absolutamente Abatido em campo Desorientado O Flamengo Tem um jogo Sob controle Tem a posse de bola Vai rodando Esperando o momento certo Para dar mais um bote No contratante O Botafogo apenas corre Atrás da bola Cerca Já no esporte Nenhum tipo de reação 4 Flamengo 0 Botafogo Paulinho Léo Moura Hernani está pedindo Está querendo bola Está querendo o jogo Elias Luiz Antônio Lá vem André Santos O ataque perigoso André bateu para o gol Tiro de meta Subiu demais Reveja a finalização De André Santos Sport TV O canal Campeão Brahma Chegaram as novas latas De times Dunkley Gilberto Gilberto Noite de festa Do Flamengo De classificação Para as semifinais Da Copa do Brasil E o Léo de Carmona Falou em relação Ao campeonato brasileiro Vamos ver como O Botafogo Vai reagir A essa derrota Odeiro Rafael Marques Abre na boa Júlio César O Botafogo Busca um gol Tem cruzamento Para o Sassá Para fora Exatamente Quase o gol Do Sassá Agora tem que ver Exatamente Como é que O Botafogo Vai se portar A partir dessa derrota É uma derrota Traumática Que deixa sequelas Evidentemente O Botafogo já joga Sábado Contra o Atlético Mineiro Aqui no Maracanã E lembrando que O primeiro jogo Da semifinal Da Copa do Brasil Já é semana que vem Na quarta-feira Da semana que vem É escanteio Para o Botafogo A cobrança Na direção Do Rafael Marques Renato De primeira Para dentro O Alas Se tira para o lado Bola para Oswaldo De Oliveira E o Flamengo Se classificando Joga a segunda em casa Se for o Vasco Aí é como Esse confronto com o Botafogo Dois jogos Provavelmente aqui no Maracanã E o Goiás Pode perder Mando de campo Se o Goiás Se classificar Ele pode perder Mando de campo É, já perdeu Na verdade, né Luiz? O Goiás já foi punido Nessa terça-feira Com a perda De um mando de campo Na Copa do Brasil Devido ao uso De um raio laser No jogo contra o Vasco O primeiro jogo No jogo de ida No dia 25 de setembro Lá em Goiânia O Goiás ainda acredita Perdão, Janaína Num efeito suspensivo Pois é, pois é Mas nesse momento Perdeu Perdeu o direito De mandar o jogo No Serra Dourada 4 Flamengo 0 Botafogo Amaral Chamando o apoio De Léo Moura Bola tá longa pro Léo Tá mais pro Júlio César Júlio faz a proteção O Léo disse que o Júlio Tocou com a cabeça na bola O assistente Entendeu que não Passa de bola Pro Botafogo 59.848 Torcedores aqui hoje No Maracanã É o maior público Desse novo Maracanã Em jogos de clubes A todo momento Você tem Bruno Cortes Janaína Xavier Com os detalhes no gramado A tentativa de fora Acreditou o Carlos Eduardo E tiro de meta Pra Jefferson Torcedor do Flamengo Permanece evidentemente Aqui no Maracanã O do Botafogo Já foi embora Temos um lado Do Maracanã Muito cheio Como você está vendo E o lado do Botafogo Praticamente vazio Nesse momento Bola pra Gilberto Led, a gente falou Do momento do Botafogo No Campeonato Brasileiro Mas Falando do Flamengo O time tá dando a goleada Pra Copa do Brasil O Flamengo Vem embaladíssimo agora O Flamengo Conseguiu acumular pontos Tá com 40 pontos No campeonato Ali pelo meio da tabela Ainda corre com risco De rebaixamento Mas é muito pouco Até porque o time Tá jogando bem O time tá estruturado O Jaime conseguiu dar uma cara Então a prioridade Vai ser toda a Copa do Brasil É bem provável Que o Flamengo No domingo Lá no Castelão Contra a Portuguesa Volte a poupar Alguns jogadores Vai mudar o Jaime Vem aí Adrien E Bruninho E Lucas Zayn No time do Botafogo Já já 39 no segundo tempo Botafogo fica com a bola Pra não sofrer mais gols Pra não correr riscos Atrás Dunkley Tocando com o Bolívar Rafael Marques De novo o Bolívar Uma grande vitória do Flamengo Vitória por goleada 4 Flamengo 0 Botafogo Renato vai deixar o time Pra entrada de Lucas Zayn Júlio César Lodeiro Acabou errando o passe Amanhã às 8 Tem mais Copa do Brasil Tem Vasco e Goiás Sempre transmissões especiais No Sport TV às 8 Todo clima Todas as informações No Flamengo Luiz As mudanças são Adrien Bruninho Adrien 17 E 28 Bruninho Entrando Nos lugares de Carlos Eduardo 20 E Paulinho 26 Lédio Carmona Bom Paulinho Em termos de habilidade Velocidade Foi o melhor jogador do Flamengo Claro que o herói da noite É o Hernando Que fez 3 gols Mas a partida do Paulinho Foi excepcional Jogou demais Carlos Eduardo nem tanto Perdeu algumas bolas Derrou uma saída de bola perigosa Perdeu um gol feito Mais uma vez Não fez uma grande partida Mas o Paulinho Jogou por ele E pelo Carlos Eduardo Bruninho e Adrien Em campo Lembrando que na virada Que o Flamengo levou Aqui do Atlético Paranaense O Adrien Acabou sendo o vilão Daquele momento Ficou fora do time do Flamengo Nos próximos jogos Não ficou nem no banco Então o Jaime agora Coloca o Adrien Nesse momento Extremamente favorável Lédio Exatamente O garoto ficou de fora Não ficava no banco E agora vai ganhar Mais uma oportunidade Vai zerar a pedra Agora o Jaime de Almeida E vai começar A dar outras oportunidades Ao Adrien Provavelmente até No Campeonato Brasileiro Para dar ritmo de jogo E como o Jaime Não está contando Com algumas reservas Que normalmente Ficam no banco Estão machucados Como o Samir Como por exemplo O Gabriel também O Cáceres Abriu espaço ao Eduardo Em Porto Alegre Emerson e Vargas Expulsos Os dois times com 10 41 Vamos caminhando Para o fim do jogo Veja a reação Do Renato Jogador experiente Brilhou com a camisa Do Santos Foi muito bem No Sevilha A tristeza O desapontamento De um jogador sério Experiente Lédio Carmona A tristeza do Renato Um bom jogador Uma derrota dolorosa Muito dura O Botafogo tinha esperança De chegar mais longe Na Copa do Brasil E perde dessa forma Começou até o jogo De forma razoável Mas os erros defensivos Foram clamorosos O Flamengo De forma muito inteligente Jogando muito bem Soube aproveitado 42 Segundo tempo de jogo Luiz Antônio Botafogo tem uma menos Dória foi expulso Bolívar Lodeiro Chamando Júlio César Grande vitória do Flamengo Vitória por goleada Nas quartas de final Da Copa do Brasil O Flamengo está disputando Pela décima sétima vez A Copa do Brasil O Flamengo foi campeão Em 90 Em 2006 Falta marcada A favor do Botafogo Lucas aí na cobrança Você vê aí o Chicão E vai sair Léo Moura No dia do aniversário 35 anos Para receber os aplausos Da torcida Esport TV O canal campeão Caixa A vida Pede mais que um banco Léo recebe o abraço Do Jaime Parece estar até um pouco Emocionado Léo Moura Passamos dos 43 Dunkler Rafael Marques Wallace Nessa situação do Dunkler Avançar Fica até perigoso Para o Botafogo Olha a virada de jogo Bola tocada no meio Lá vem Flamengo Bruninho Hernani Bidil Ele prende Pensa Volta a jogada Para o Elias Bateu para o gol Marcado impedimento Do Bruninho 44 O Luiz sobre o Hernani Tem uma outra marca importante Que ele está atingindo hoje A gente já disse Que ele agora É disparado O maior artilheiro do Flamengo Nesse século Numa temporada só Mas ele chega a 31 gols Nesse ano de 2013 É o artilheiro do Brasil Ao lado de Magno Alves Do Ceará Que também tem 31 gols Esse ano Veteraníssimo Magno Alves O Magnata Vamos ver se vamos ter acréscimos Ou se o Paulo Vai acabar o jogo Em 45 Goleada do Flamengo Uma grande vitória Vitória importantíssima Para o time do Jaime Para a reta final Do Campeonato Brasileiro Bola tocada para trás Para Jefferson Flamengo conseguindo A classificação Para as semifinais Da Copa do Brasil Em 2013 Hernani fez 3 Léo Moura Marcou de pênalti Você reviu o pênalti A pouco Otafogo fica com a bola No pé Lucas Zem Lodeiro Teve desarme Adrian Rafinha Bola na direção Do Hernani O Adrian Pedia Lodeiro Esse é o Lucas Zem Vamos ver se o juiz Vai terminar o jogo Em 45 Subiu alguma placa Aí Bruno Não Luiz Nenhuma Bolívar Termina o jogo Sem acréscimos O Flamengo goleia O Flamengo se classifica O Maracanã Rubro Negro Comemora O Maracanã O Vinegro Já foi embora Goleada do Flamengo Flamengo 4 Botafogo 0 Grande resultado No primeiro jogo Empate por 1 a 1 Hernani fez 3 Hernani Comemorando com seus companheiros Grande resultado do time do Flamengo Com o apoio da sua apaixonada Da sua barulhenta Da sua imensa torcida 4 a 0 Não tem o que contestar Lede Carmona Nada O Flamengo foi melhor O jogo inteiro Está aí a festa Dos jogadores do Flamengo Hernani principalmente 3 gols nessa noite O Flamengo teve Impacto Teve velocidade Teve a velocidade Que o Botafogo não teve Principalmente teve inteligência Para jogar nos erros Da defesa do Botafogo Veja o que eu falei Torcedor do Botafogo Já foi há tempos Torcedor do Flamengo Evidentemente ficou Curte esse momento O momento Talvez o melhor momento Do Flamengo no ano A grande vitória do Flamengo No ano de 2013 Parabéns para Léo Moura Parabéns para Léo Moura 35 anos O Atlético Paranaense Está classificado Fim de jogo Zero Atlético Paranaense Zero Internacional Atlético Paranaense Num ano muito bom Está classificado Empatou o primeiro jogo No Rio Grande do Sul Por 1 a 1 Luiz Janaína Jefferson falando por aqui Foi contra-ataque Simos contra-ataque Eles foram aproveitando a oportunidade O que pode ter essa eliminação Com goleada No campeonato brasileiro Vocês brigando ainda Por uma vaga na Libertadores Não, nenhum Acho que aqui Só tem jogadores experientes Jogadores Nível seleção brasileira É triste É chato Perder um placar elástico Principalmente para o Flamengo Mas A gente tem que virar a página A gente tem o brasileiro Para buscar a Libertadores Qual foi o maior pecado Do Botafogo hoje Jefferson Qual foi o maior pecado A maior falha Do Botafogo hoje A gente foi jogando bem Até tomar o gol Depois que tomou o primeiro gol A nossa equipe Se afobou Não se encontrou no jogo E eles foram fazendo Os gols Que foram sugerir a oportunidade Obrigada Bruno Vamos ver aqui Léo Léo Antes do jogo Você dizia Que provavelmente Não ia ser um jogo qualquer Dia do seu aniversário 35 anos Logo um jogão desse Importante E não foi Glória a Deus por isso Acho que Deus preparou esse dia Para mim Hoje É uma festa in excessiva Que vai ficar marcado Para o resto da minha vida Ter o carinho Desses companheiros ali Acho que Isso é fundamental Para cada jogo A gente Juntos Passar por cima De qualquer barreira E hoje aqui Foi uma delas Você já tinha chorado Tanto num jogo Como esse Não Não Porque não tem como Não se emocionar A festa que essa torcida Te propõe Faz Ajuda É super importante E muito gratificante Obrigado Léo Moura Bruno Estou aqui ao lado do Rafael Rafael Marques O que aconteceu hoje Em que momento O Botafogo Perdeu esse jogo E dessa forma De 4 a 0 Difícil explicar Em que momento Tenho que dar o parabéns Para o Flamengo Fez uma excelente partida Primeiro tempo O primeiro gol Falta de sorte A bola bateu No mim Sobrou para o Hernani No segundo gol Sai de contra-ataque deles A gente sabia que O estilo de jogo deles É esse Infelizmente Não conseguimos É Liquidar isso Mas Parabéns para o Flamengo Mereceu a vitória Agora é pensar no brasileiro Que é o objetivo nosso Certo Bruno O primeiro Hernani Com certeza Está certo Muito obrigado Hernani Não só agora É o artilheiro Do século XXI Do Flamengo Numa temporada só Agora é o artilheiro Do Brasil também Com 31 gols A lá do Magno Alves Está tudo dando certo Sem dúvida Graças a Deus Eu insisti bastante E sabia que A minha oportunidade Novamente ia aparecer Não desisti E meus gols Estão saindo Sei que eu estou ajudando Muito o Flamengo Mas particularmente Eu fico muito feliz Com o meu momento É o jogo mais importante Da sua carreira? Sem dúvida Sem dúvida Em 2001 Quando eu falei Eu tive uma passagem aqui E desse lado aqui Eu vim fazer uma visita No Maracanã E sonhei Que um dia Eu estaria aqui E hoje Eu vi isso aqui Para mim não tem preço Como é que eu ouvi Essa torcida Gritando agora Está gritando Hernani é matador É Eu acho que eu Graças a Deus Não só eu como o time Está fazendo por merecer Isso aqui hoje E vê faixa ali Hernani é gol Agora já tem bandeira Sua também aqui no Maracanã Sim, eu queria ser ídolo Fazer o cartaz É fácil 4 a 0 Feliz aniversário Léo Moura Rumo aos 500 jogos Léo fez 35 anos hoje Apresentaço em Lédio Carmona Atuação de gala do Flamengo Formidável atuação do Flamengo Jogando com muita inteligência Explorando os erros Do Botafogo Com velocidade Atuações individuais Impecáveis Léo Moura Hernanes Três gols Aí o cruzamento Do André Santos Para a cabeçada Impecável Do Hernani E a atuação Do Paulinho Sensacional Você vê a movimentação Do Hernani Se deslocando Para fazer o toque Final de cabeça Por trás do Dona Veja a reação De Rafael Marques Veja aí o atacante É o artilheiro do ano No Botafogo Artilheiro do ano No Botafogo 3 a 0 Nitidamente Acabou com Qualquer chance De reação Do Botafogo Hernani é gol A imagem desse gol É essa Ele corre Para a bandeira Ele aponta Ali para a bandeira Hernani fez 3 Léo Moura Fez 1